Deu a louca no Brasil, principalmente depois da visita do Nicolas Maduro. Aquilo que só era possível de acontecer num governo a que se atribui o título de genocida, como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, terminou acontecendo no governo do amor, terminou acontecendo no governo em que o amor venceu. E um daqueles, ou daqueles inúmeros, que fizeram o chamado L da derrota, derrota para a democracia, derrota para o nosso país, derrota para a nossa população, foram agredidos, sentiram na pele o peso da agressão petista, como se algum dia Lula tivesse se portado ao longo de toda a sua trajetória, desde a época do Sindicato dos Metalúrgicos, como um democrata. Na verdade, ele sempre teve pendores ditatorialistas, foi imposto ao povo brasileiro como alternativa ao brisolismo, pelo chamado feiticeiro Golberido Conto e Silva, que era o grande capo do governo Ernesto Geisel durante a ditadura militar. Mas vamos aos fatos. Nesta terça-feira, a jornalista Delis Ortiz, da Rede Globo de Televisão, juntamente com outro jornalista, cujo nome ainda não se divulgou, do jornal O Globo, foram agredidos por segurança do ditador venezuelano Nicolas Maduro. E depois não nos digam que não fomos avisados que nossa liberdade estava correndo sérios riscos e isso é uma verdade hoje incontornável. Mas o fato é que Delis Ortiz, que é uma jornalista com uma experiência muito grande, tem mais de 40 anos de atuação, já cobriu inúmeros presidentes e nunca passou nem pertinho disso aqui, inclusive em governos anteriores do próprio PT, do próprio senhor Lula, quando nossas liberdades de novo estavam ameaçadas. Ela e o seu colega jornalista foram agredidos. Ela teria levado um soco no peito, dado por um dos seguranças do ditador Maduro e um elemento do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República, são as pessoas mais próximas do suposto presidente, o senhor Luiz Inácio Lula. E eu digo suposto porque eu nunca aceitei o resultado daquela eleição como sendo o resultado verossímil. Muito bem. Segundo o que nos está informando aqui o site G1 da própria Rede Globo, jornalistas foram agredidos na noite desta terça-feira, dia 30 de maio, no Palácio do Itamaraty, por seguranças do presidente venezuelano Nicolás Maduro e por agentes a serviço do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República. fosse em outro momento, fosse em outro governo, especialmente no governo do senhor Bolsonaro, e já teríamos aqui decretadas as prisões desses agressores, dos seguranças do ditador e dos próprios elementos do GSI. A agressão ocorreu, de acordo com a nota aqui do G1, após o término da reunião de presidentes da América do Sul na sede do Ministério das Relações Exteriores em Brasília. Qual foi o pivô dessa agressão? O que foi que motivou essa agressão, de acordo com o noticiário da Miriam? O que motivou a agressão? O fato de que a Délis Ortiz ousou perguntar ao ditador venezuelano Nicolás Maduro qual era o montante da dívida da Venezuela com o Brasil, já que fala-se em valores de 3,6 bilhões, 4,6 bilhões, e às vezes passa até de 5 bilhões, que são recursos que foram emprestados à Venezuela pelo BNDES e que não foram pagos até hoje. Dinheiro que foi emprestado ainda na época do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, portanto há quase uma década e que até hoje não se pagou. Um único CEDAF, quem está pagando somos nós, mas nós já sabíamos disso. Todo esse dinheiro que foi emprestado para as ditaduras de esquerda, que foi cedido para as ditaduras de esquerda aqui no Brasil, pelos governos do PT, não foram pagos. E a Délis Ortiz perguntou o seguinte, quanto é o valor da dívida? E por causa disso ela levou um soco no peito e um colega seu do jornal O Globo, que enfatizou a pergunta, foi arrastado pelo paletó. Literalmente arrastado pelo paletó. Agora o mais interessante é a cobertura da imprensa, pessoal. Veja bem, agora eles contra eles, né? O Universo Online, que é um veículo totalmente ligado ao PT, totalmente ligado ao suposto presidente Lula, inclusive a Globo também é, mas eles estão brigando entre si. Aí o Universo Online pergunta o seguinte, aliás, informa o seguinte, a Globo diz que a jornalista Délis Ortiz foi agredida. Você está vendo, no caso da Délis Ortiz, não, não tem as imagens, mas outro caso sim, porque se generalizou uma grande confusão, né? Outros casos de agressões foram praticados após isso. Mas outras pessoas testemunharam, várias pessoas viram, e agora eles vão dizer o seguinte, a palavra da jornalista, a palavra contra a palavra do Gabinete de Segurança Institucional, e contra a palavra do maior ditador da América do Sul. Não da América Latina, porque tem Cuba, tem a Nicarágua, aqui da América do Sul atualmente é o senhor Nicolas Maduro. Então veja bem, eles estão brigando entre si para construir narrativas, que é o PT, o Lula bem colocou isso, né? Eles vão dizer, olha, você precisa, Maduro, fazer uma narrativa para contrapor a narrativa de que a Venezuela é uma ditadura. Quer dizer, tudo é narrativa. A Délis Ortiz estaria, segundo o UOL, dizendo que foi agredida, e o jornalista do Globo estaria dizendo que foi arrastado pelo paletó e agredida. É uma guerra de versões terrível, tremenda, e só para fechar o nosso vídeo eu queria dizer que esse comportamento do Lula, dos seus integrantes, dos seus sectários com a imprensa, é antigo. Ele já havia rompido, antes de ser presidente, com jornalistas de vários veículos, inclusive com Paulo de Tarso Wenceslau, que era um jornalista ligado ao PT e que saiu do partido depois daquele rumoroso episódio Celso Daniel. E depois, mesmo no seu primeiro período como presidente, entre 2003 e 2006, ele foi responsável pela expulsão do jornalista americano Larry Rotter, do New York Times. O jornalista saiu, inclusive, do Brasil depois, alegando que ele não foi expulso porque havia questões legais, mas o Lula determinou a sua expulsão, o seu passaporte foi caçado. Ao fim de tudo, quando não se pôde expulsar, não dar um pé nas nádegas do jornalista, se caçou o seu passaporte e aí ele teve que sair do Brasil. Mas ele declarou que, em diversos momentos, sentiu medo de morrer, tal o assédio que sofreu por parte dos elementos a serviço desse boquirroto presidencial que agora ampara mais uma violência e que os seus... Porque quando o UOL diz, é o próprio Lula que está dizendo, tá? Então, diz, a Globo fez uma matéria no jornal à noite repudiando a violência, nós somos contra a violência, somos contra a agressão que se fez à jornalista Délis Ortiz e aos demais jornalistas ali presentes e a favor da liberdade de expressão. Como é que pode ser a favor da liberdade de expressão um veículo que apoia o PL 2630 e que apoia... que apoiou a campanha do boquirroto presidencial e que apoia o governo do boquirroto presidencial? Isso aí é a resposta que vocês estão tendo pelo mal que ajudaram a causar ao Brasil a partir desse momento que nós passamos a viver em 2022. Tony Rodrigues, Além da Notícia.